A Caixa Econômica Federal lança o aplicativo para celular que permite ter acesso às contas inativas até 31 de dezembro de 2015 do FGTS. O trabalhador cadastrado no SMS FGTS vai receber informações sobre o saldo de suas contas inativas e informações para os procedimentos de saque. Para se cadastrar, o usuário pode acessar o site www.fgts.gov.br ou pelo telefone 0800 726 0207. Júlia Moura para o Giro de Notícias.